Sim, com que rione? Estou em paz, estou a dar um sonho de lutar Se tu me mostro Fai dois sonhos de fogo e dai Porta-lhe que desculpa Finito É finito Somo morto E oi iam fai dito E moito E ai oi iam fai tuccio Non mi fai renascere No mi fai spunare aiuto E quando mi hai fatto lasciare Mi clicco a casa E ti cico.... Griccato ai mare E non puoi entrare E mi vinto E mi fai tuccio Eu não sei se que ele é. Eu não sei se que ele é. Eu não sei se que ele é.